Bom dia, boa tarde, boa noite Cabelo amassado que eu tava de touca Frio pra caramba E olha o que eu comecei a fazer Falei que os móveis iam ser feitos aqui Ali já é uma parte Essa árvore aqui tá bem velha Deve fazer muito tempo que ela já foi pro pau Pintaram tocar fogo e não conseguiram Então, o aparador da cozinha Vai ser aquela prancha ali Acabei de cortar Pra essa criança aqui Vou tirar mais umas fatias Porque hoje eu tô, mano Digníssima, vai vir trazer coisas pra mim de carro Então, enquanto não chega minha roupa Minhas coisas, nada Pra não perder tempo Eu já tô agilizando esse lado aqui Tava com baita no frio Agora tô com baita no calor Então, vou cortar mais uns pedaços E levar pra cima Olha que peça top Que eu tô fazendo pé de medo Olha a grossura Pena que ela já tá começando A querer apodrecer de um lado Quem conhece essa madeira Por favor, deixa aí nos comentários Eu acho que é canela Embui eu sei que não é Embui eu sei que não é Mais um item Mais um item Da saga móvel de sabana rústica Vocês imaginam que isso vai virar Uma peça De inverno Que tava no meio do pasto De Canela O que que dá pra ser feito com isso Aguardem em verão Tchau 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 Primeiro ponto Feito Fechadinho Totalmente plano Então tá aí Essa aqui vai ser a bancada de TV E o que eu vou usar pra hidratar ela Essa é a parte de baixo Tá Pode ver o ângulo aqui A parte de cima ainda falta trabalhar Eu vou usar um produto chamado Vamos achá-lo Aqui Achei Cristal cera Da Dry Leves Indicação aí do meu amigo Juninho Carpinteiro Então nesse vídeo vocês vão ver a aplicação desse produto aqui Eu fiz alguns testes e de fato o produto é excelente Pensa que top que vai ficar essa banca com cristal cera Então a primeira parte do processo aí que eu fiz Tá lá no Instagram Aqui é a parte de trás Vamos aplicar a cera Tem um pouco de vento aí Talvez fique ruim o áudio Mas Vou tentar abafar aqui Olha que top Essa é a bancada da TV E essa é a parte de baixo Já vou mostrar a parte de cima que tá pronta Próxima etapa depois daqui é Os pés São os pés Então deixa eu hidratar esse lado Deixar ela secando lá E já começar a trabalhar esses pés Então esse é o acabamento Pensa numa madeira que ficou bonita Muito top Então limpar essa bagunça aqui agora E começar os pés Então o pé será assim 1,30 de largura Daqui aqui Vai ter a altura daqui Vai ter 34 Mais 6 da peça Vai dar 40 centímetros E a largura do pé Vai ter 30 centímetros Vou cortar todas as pontas em 45 graus Fazer 2 quadros Como aqui no desenho Já cortei as peças Como eu programei ali 34 de altura 30 de largura Então 4 peças de 34 4 peças de 30 Então agora eu vou beneficiar elas Desquinar E planear Fiz uns testes ali Eu planei E sem ser um desengrosso Não dá certo Então Voltei Vai ser somente lixado Fica com muita diferença de tamanhos Daí eu não estou conseguindo acertar na plana Então vai ser somente lixado Porque assim elas estão batendo Vou lixar certinho Para ficar com acabamento E as dimensões que eu preciso Na plana fica meio difícil Para ficar com acabamento Uma caminhada Fica com acabamento Fica com acabamento Daí eu não estou conseguindo acertar na plana Eu estou conseguindo acertar na plana E a plana fica com acabamento E a plana fica mais um desenho Agora bateu, as peças ficaram como eu quero, desquinada, lixada, então agora vou montar os quadros, 45 graus, 4 com 30 cm de comprimento e 4 com 34 cm de comprimento, depois só passar a cera, primeiro vou montar, ver no lugar certinho, depois passar a cera e finalizar e está pronta a bancada. Os furos para fixação vão ser pelo lado de baixo e pelo lado de cima para não aparecer os parafusos e com a cola, então vou furar mais essas pecinhas aqui. Ok. Então agora os dois pezinhos feitos. Próxima etapa é fixar no tampo e passar a cera e aí finalizei, então vamos lá. Aqui eu vou deixar afastado 20 cm. Aqui tem que ser meio nos olhómetros no laser porque não tem os quadros do tampo né. tem que ser nesse sistema. Então tem que ser nesse sistema. Tchau. 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 Penseira. Próxima. 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 Então é isso Aqui é a parte de baixo dela Vou virar o contrário, passar mais uma segunda camada de cera Que já se passaram 4 horas E finalizar a peça Então está aí No seu devido lugar, que vai ser aqui Embaixo da escada e ali a TV Finalizado Deixa eu tirar a luz aqui Olha o brilho que está isso Então é isso aí pessoal Mais um item finalizado Para mais como estes e obras e decorações e tudo mais Curtam, inscrevam-se, compartilhem Deixa o like E comentem aí embaixo o que vocês acharam Valeu pessoal, obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau